O que acontece da volta do Curta Santos? Eu acho muito importante, todo e qualquer evento de atividade cultural, né? O Curta Santos, na minha opinião, é um evento que veio para ficar, ele está na sua terceira edição. Ele projeta novos nomes, projeta o aparecimento de futuros profissionais da área cinematográfica. Isso é muito importante, não só para a cidade, para a região, como para o país, que vive hoje uma efervescência na produção cinematográfica. Eu acho que Santos tem tudo para se tornar um polo de produção cinematográfica muito em breve. Quem sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente passa para falar com alguém de lá para conseguir fazer alguma coisa num país onde nós somos sempre. O Santos e de vários outros patrocinadores é mais um passo que a gente dá para que a sociedade brasileira, principalmente o povo de Santos, na oportunidade. Então é muito justa a homenagem que se faz a Prínio Marcos, que se está morto fisicamente e não está no plano espiritual, porque ele está aqui junto com a gente, nos acompanhando, nos ajudando e nos encaminhando. Legenda Adriana Zanotto